Eu estou recebendo aqui nos estúdios do SRCN Notícias, Larissa da Silva Barcelos, diretora do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, né, para falar aí dos projetos, do que está acontecendo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar com vocês um pouquinho aí sobre a nossa unidade. Muito bem, Larissa. 58 dias à frente do campus Três Lagoas, já fez um balanço aí nesses quase dois meses? É bem desafiador, né, então é uma unidade bem grande, a gente tem tido bastantes desafios, muitos projetos, né, a serem concebidos e implantados, mas eu estou muito feliz, né, com a oportunidade de estar podendo contribuir aí com a nossa unidade, com a UFMS, enquanto gestora. E por falar em projetos, vamos falar aí das vagas, né, para professores substitutos para o segundo semestre de 2023. Como funciona? Bom, nós estamos com um edital de vagas remanescentes de professores substitutos, né, nós tivemos a abertura de uma primeira leva, principalmente para atender os cursos de enfermagem, medicina, engenharia de produção, né, e aí nós tivemos algumas dessas vagas que não foram preenchidas. Então, agora essas vagas estão novamente aí à disposição da população para que a gente tenha, né, a contribuição de outras pessoas da sociedade aí com a universidade. Então, como funciona o professor substituto? Ele é uma pessoa contratada que precisa ter uma titulação mínima, pelo menos especialista, né, no caso dos médicos, a residência conta, e ele pode ter uma vinculação com serviço público de até 24 meses. Então, ele pode ficar até dois anos conosco sendo professor na instituição, tá? Nós temos hoje abertas vagas para professor substituto do curso de medicina, então nós temos duas vagas para clínica médica e uma vaga para neurologia. Nós temos uma vaga para enfermagem, esse professor de enfermagem vai atender o curso de medicina, tá? Então, nós temos enfermagem e medicina, mas é especificamente para atender o curso de medicina. E nós temos uma vaga para o curso de engenharia de produção. Então, todas essas vagas são para professor 20 horas, tá? Muito bacana. E essas pessoas interessadas, né, em preencher essas vagas, qual que é o procedimento que elas devem fazer para apresentação de documentação, para fazer a própria inscrição? É só entrar no site da UFMS, que é concursos.ufms.br, e aí lá vai ter uma parte específica para substituto 2023.2. Então, a pessoa clica lá, vai procurar a vaga que ela deseja, né? É só importante prestar atenção, se é para o campus de Três Lagoas mesmo, porque nós temos aí várias outras unidades oferecendo também vaga para professor substituto. E aí ela clica naquela vaga e o site é bem intuitivo, então ele já vai direcionando o que você precisa apresentar. Basicamente, o candidato tem que ter, para poder postar, vamos colocar no site, o diploma de graduação e pós-graduação, para comprovar, de fato, a titulação dele, e também o currículo LATS com algumas comprovações de congresso, de publicação de artigo científico e assim por diante. Então, basicamente, são esses documentos que ele precisa. Ele vai prestar a prova, então é uma prova escrita, com data pré-definida já no edital. Então, a pessoa entra, ela já tem acesso aos pontos que ela vai precisar trabalhar na prova didática, aos pontos da prova escrita, tá? Com as datas todas pré-definidas, para que possam aí se organizar. E aí, esse, essa pessoa, esse candidato, né, é submetido, então, a uma prova escrita, que é uma prova objetiva, né, de Mark X, e depois a uma prova didática de até 40 minutos de aula sobre um tema específico que vai ser sorteado. Muito bem, então tá aí, então, essa oportunidade para as pessoas, né, para os médicos, inclusive, né, literalmente, para os médicos, possam fazer parte do quadro de professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Três Lagoas, como a própria diretora disse. Outros municípios também abriram aí essa oportunidade, como Campos Pantanal, Aquidauana, Paranaíba e também Nova Andradina, mas especificamente estamos falando de Três Lagoas. Agora, Larissa, vamos falar aí de vestibular. Certo, vestibular, então, a gente já tem a data da prova, né, Então, a nossa prova do vestibular, tanto o vestibular quanto o passe, que é aquela avaliação seriada que nós temos, né, na UFMS, as provas vão ocorrer no dia 3 de dezembro e o edital do vestibular está previsto para ser lançado aí agora no fim de agosto até meados de setembro, né, então, já anotem a data do vestibular, quem tiver interesse aí em concorrer ou em ser o UFMS, para o dia 3 de dezembro e o edital deve ser lançado aí nos próximos dias. Além de falar do vestibular, eu conheci um projeto muito bacana da Universidade Federal aqui do Campos, que é o cursinho, né, a própria instituição abre a possibilidade para que as pessoas façam um cursinho antes, um preparatório para esse vestibular. É isso mesmo. Aqui no Campos de Três Lagos nós temos dois cursinhos. Um cursinho oferecido pela UFMS, que ele é, na sua maioria, é feito no ensino à distância, né, então é só entrar em cursinho.ufms.br que vão ter todas as informações. Infelizmente, as inscrições já encerraram, né, mas é importante ressaltar essa possibilidade para as pessoas aí no segundo semestre, no início do ano que vem, já procurarem essa oportunidade, vamos assim colocar. Nós temos também um outro cursinho que chama Adapte-se, que é fornecido por uma professora do curso de medicina, junto com alguns outros estudantes, né, do curso de medicina e outras áreas do conhecimento, que ele é feito de maneira presencial, na sua maioria, né, e a gente tem uma excelente taxa de aprovação em vários cursos aí do CPTL para o pessoal que frequenta, né, esse cursinho. Pois é, você que está me acompanhando, pai ou mãe desse jovem, né, por favor, preste muita atenção nas oportunidades que Três Lagos tem para que você ingresse aí à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Oportunidade tem, você tem que ficar atento. E esse curso, esse cursinho Adapte-se, eu fiz uma reportagem, paga uma taxa irrisória, se você for pôr na ponta, fazer a conta literalmente, praticamente sai de graça. E vale a pena, e como a própria diretora, né, do campo está dizendo, a taxa de aprovação é muito grande. Outros projetos ainda para esse segundo semestre em andamento, e gostaria que a senhora elencasse aqui para nós. Bom, nós temos aí, estamos aguardando, né, a publicação do edital de resultado para ver se a gente vai conseguir cadastrar um novo projeto de mestrado e doutorado, né, na área de biologia e de biodiversidade e saúde, né, geral. Então, estamos na expectativa, pode ser aí para 2024, um novo curso, vamos colocar para a nossa instituição, né, e para o nosso campus de Três Lagoas. Nós estamos aí em processo de finalização para autorização da vigilância sanitária para a clínica escola integrada funcionar atendendo a população. Então, hoje ela funciona como laboratório, né, para os nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão, mas a tendência é entrar o atendimento na rede, né, então os nossos professores dos cursos de enfermagem e medicina vão oferecer atendimento para a população dentro da rede municipal de saúde, né, uma parceria que nós temos aí com a Prefeitura e com a Secretaria Municipal de Saúde. Temos aí para o segundo semestre a tendência de abrir um espaço de inovação lá no Campus 1 também, né, então estamos em processo de liberação do espaço para a reforma. E temos aí uma proposta, né, começamos a discussão de uma proposta de novos cursos para atender a nossa região, né, então nós precisamos investir na área industrial, na área tanto florestal, né, ambiental como um todo, florestal, do agronegócio, então a gente vai começar essa discussão enquanto unidade do que nós podemos trazer de perspectivas de novos projetos, novos cursos para Três Lagoas e região, né, e também vamos iniciar aí a discussão sobre o sonho do Campus de Três Lagoas se tornar uma nova universidade dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, né. Na sua posse eu ouvi, né, o Turim dizendo sobre essa possibilidade do Campus Três Lagoas se tornar aí independente, né, desvinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e se tornar a Universidade de Três Lagoas. Agora eu gostaria de pedir para você explicar para nós o que que ganha se tornando independente uma universidade aqui para Três Lagoas? Eu acho que principalmente o Estado de Mato Grosso do Sul ganha com a política de expansão do ensino superior do ponto de vista educacional, então o Estado ele se torna mais forte, né, esse é um ponto importante de destacar, que não é uma política da Larissa, não é uma política do Campus de Três Lagoas ou da UFMS, mas a gente tem que olhar isso como uma política de educação importante para o Estado de Mato Grosso do Sul, né, para que a gente se fortaleça enquanto Estado aí no cenário nacional. Aí, quando a gente ganha independência, vamos assim colocar, o repasse financeiro é feito todo diretamente para a Universidade. Então aí a gente pode identificar questões que são interessantes e importantes do ponto de vista loco-regional para que essa nova instituição contribua, né, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Nós temos aí autonomia, né, universitária para trabalhar em vários segmentos junto com a sociedade. Então a gente visualiza que, além de ser uma política de Estado e de educação forte para fortalecimento do Estado, a população ganha, uma vez que com a autonomia a gente tem a possibilidade, né, da abertura de novos cursos, da oferta de projetos com investimentos muito maiores, né, do ponto de vista do governo federal, né, então a gente tem essa aproximação. Ou seja, os projetos também para a população fica muito mais fácil de se realizar, de sair do papel, né? Com certeza, né, porque hoje a gente, vinculado ao FMS, divide aí o recurso, né, com várias outras unidades, então a gente tem que pensar no conjunto quando vai fazer tanto a proposta de novos projetos quanto a divisão desses recursos. Sendo uma instituição, vamos colocar, independente, né, uma universidade federal, por exemplo, aqui de Três Lagoas, nós temos esse recurso próprio investido aqui e automaticamente a gente consegue ampliar as possibilidades de oferta de projetos, tá, do ponto de vista social, educacional, e fazer o fortalecimento da indústria, do comércio, né, então todo mundo ganha com isso. Ou seja, oferecer mais, né, quem ganha, na verdade, é a população, porque o intuito de uma universidade justamente é colocar profissionais capacitados, colocar projetos também para a sociedade, para que a população, porque muita gente acredita que a Universidade Federal está ali e é só para estudante. Não, a Universidade Federal está ali, mas ela precisa devolver para a população todo esse conhecimento que eles absorvem durante os anos de academia. Com certeza. E sendo uma instituição independente, nós temos aí a possibilidade da construção de novos blocos, de novas infraestruturas, e consequentemente atender um maior número de pessoas, né, então hoje nós temos aproximadamente 3.100 estudantes de graduação e pós-graduação, então ampliando os nossos espaços físicos, sendo uma instituição independente, nós temos a possibilidade de aumentar o número de estudantes atendidos, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, aumentar o número de cursos, né, Então, com certeza, o nosso intuito enquanto instituição de ensino independente ou FMS é colaborar aí para o desenvolvimento local e para o atendimento da população. Muito bem, 7 horas e 36 minutos, eu conversei aqui com a Larissa da Silva Barcelos, ela que é diretora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas. Larissa, novamente obrigado por ter aceito o convite, as portas aqui do Grupo RCN estão abertas, principalmente para a gente trazer novidade para a população, tanto para os jovens que querem ingressar aí à área acadêmica, mas também dos projetos que a Universidade desenvolve, né, colocando aí a sociedade aí. Uma das coisas que eu gostei, pode até parecer bobeira, viu, seu Totó? Pode parecer bebeira, mas sábado, sábado, a piscina do campus da Universidade Federal esteve aberta para a competição. Olha que legal. Para quem gosta de natação, foi um prato cheio, tá vendo? Esse é o papel da Universidade Federal, também abrir as portas para que a sociedade possa usufruir de tudo isso. Larissa, muito obrigado novamente e um ótimo dia. Muito obrigada, eu agradeço aí, né, o convite, a parceria, quero convidar a população para ir para a nossa unidade, então, nós temos a unidade 1, a unidade 2, quem quiser conhecer, nós estamos de portas abertas, né, eu acho que o espaço, ele é público, ele precisa ser explorado, ele precisa ser conhecido, então, fica o convite aí para quem tiver interesse, curiosidade, e fazer uma visita, né, para nós lá no campus de Três Lagos. Muito obrigada. 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 Obrigada.